Eu ia citar novamente, Gabriela, o episódio dele, porque quando ele participou do ato político bolsonarista no Rio de Janeiro, ele era militar da ativa. E ele teve aquelas outras polêmicas, participar de um vídeo com o Bolsonaro, dizendo um manda, o outro obedece. Aquele questionamento, então, a quem... Enfim, dessa politização das Forças Armadas que apareceu muito ali na figura dele. Como é que você avalia esse projeto? Na verdade, a gente tem que fazer uma distinção. As Forças Armadas, a maioria dos integrantes das Forças Armadas, cumprem com a sua função, mas durante o governo Bolsonaro, ele foi o presidente que mais aparelhou o Estado com membros das Forças Armadas. Inclusive, teve aquele episódio, não sei se vocês se lembram, de pedir a auditoria das urnas eletrônicas e de participar da auditoria que partiu das Forças Armadas, oficialmente, no ano passado. Então, Hélio, sim, houve uma politização, talvez não da instituição que manteve-se firme, mas de membros da instituição que acabou dando essa discussão. Mas eu vou ser hoje mais polêmica, acho que eu vou ser a mais polêmica hoje com relação a essa PEC, que me preocupa um pouco você não permitir que um militar seja candidato. Porque a Constituição, o texto da Constituição, ela estabelece, se um militar quiser ser candidato, se tiver menos de 10 anos de serviço, ele precisa se afastar. Mas se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele pode se licenciar, ficar agregado, né? E depois, caso ele seja eleito, aí sim ele vai para inatividade. Agora, simplesmente emendar a Constituição e não permitir nem que ele se candidate, porque pode ser que um militar que defenda interesses legítimos, ele queira ser candidato, fica agregado. Não ganhou, volta para o posto. Agora, você fala, olha, para você ser candidato, você precisa sair, aí você acaba proibindo completamente que uma pessoa seja candidata. Eu acho que a candidatura, não acho que seja prejudicial. Prejudicial é ter um militar nativo em cargo de poder, como o Pazueiro.